Olá, esse é um vídeo atualizado aqui sobre como você enviar um tema para o Facebook. Na verdade, para mostrar como você encontrar a opção de enviar um tema aqui para o Facebook. Porque o Facebook, ele vive mudando tudo. De uma semana para a outra, ele muda tudo, você não encontra mais aquela opção. E eu vou mostrar para você aqui, tá legal? Olha aqui, ó. Eu criei há poucos dias esse tema aqui e eu queria enviar para o Facebook. Eu fui procurar a opção, inclusive, que eu mostro no vídeo antigo. Antigamente, você clicava aqui em página inicial, você vinha aqui no item explorar, você clicava em ver mais e você tinha a opção de criar tema. Cadê agora? Olha aqui, ó. Não sei se no seu aparece ainda, mas no meu não tem mais não. Agora, a única forma que eu encontrei para poder entrar naquela parte de criação de tema é eu clicando em página inicial, eu vindo aqui no link, tá vendo? Aparece aqui, ó, facebook.com, eu clico aqui no final, coloco barra e vou digitar FB. Você vai digitar, ó, Camera Effects, tá vendo? Manage, não é home não. Home você vai ser endereçado para outro local, outro site. Você vai digitar Manage, ó, e você vai dar Enter. E aí você já vai ser endereçado aqui, tá vendo? Para a parte onde você tem os seus temas. Você já criou algum tema, vai aparecer aqui os seus temas, tá vendo? O tema aqui que eu criei. E aqui você vai clicar em abrir o Frame Studio. Clicando em abrir o Frame Studio, aqui você vai conseguir configurar, você vai conseguir arrastar o seu tema para cá, ó, carregar a arte, tá vendo? Você clica... Eu não tenho nenhuma outra imagem aqui em PNG para poder colocar, mas tá bom. Você vai clicar em abrir e você vai clicar em avançar e depois você vai colocar o nome aí no seu tema, é muito simples. E pronto. E depois basta você aguardar que o Facebook, ele vai analisar o tema para poder aprovar ou não, tá legal? Então, você digita aí, ó, tá? Facebook.com barra FB Camera Effects barra Manage. Eu vou deixar o link na descrição para poder facilitar para você. Obrigado, até o próximo vídeo.